Sangue! Isso é roda cultural! Batalha do tanque! Bora gente! Peck contra Johnny! Ô Peck! Tira uma foto comigo, Peck! Ô Peck! Mano, eu nunca mais vi o Gui, cara! Por onde anda o Gui do Vasco, velho? Ô Peck! Desde que o Peck foi pro Los Angeles FC? Não, pro Galaxy, ele foi pro Galaxy! Cara, na levada do Bombap, eu amo rap! Eu faço rap! Eu faço rap! Eu quero ver! Eu quero ver! Eu quero ver! Vai! 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 Aumentar o volume! Oh, 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 oh! Muito feio! Não sei de que planeta cê veio! Olha o tamanho da orelha, acha que é uma pessoa esperta Parece um Fusca com a porta aberta Ê, Pequê, quem foi que emprestou essa sandália pra você? Já tô ligado que eu não deixo pra depois Você calça 31, a sandália 42 Na batida, esse sapato o Bolt usou pra correr nas Olimpíadas Porque ele tá todo estragado Pega a alisão que eu te amasso, você parece um sapo Papeleto, na batida A sua cara parece até uma abóbora mortida Pega a alisão, chuva de calivete Pua mais preto que rabiada de chevette E essa rima é novinha Preta é sua prima quando tira a calcinha Você tá ligado, a rima nunca muda Vou prestar o prestobago, ô, pretinha peluda Eu vou salando E a tua cara aqui tem o formato de uma cadeira de balanço Pega a alisão no improvisado O grelho da sua prima é igual um chiclete mastigado Pode crer, ela não paga um cat e pela sua cara você não gosta de chiclete Você tá ligado que eu mando minha rima balançando é minha pica na cara da tua prima Nada a ver Pega a alisão, meu parceiro, quero que tu vai se fuder Papo é chiclete, eu falo pra tu Sua prima chupa meu pau e faz ele de babalu Tá de gracinha porque sua mãe cortou e você só tem uma bolinha Eu já tô ligado, meu mano improvisado Sua mãe achou que você era um cachorro e você foi castrado Fui castrado e muito da escola Mano, eu sou castrado e é a topa do monopola Tá ligado? Eu sinto no trilho É bom que eu não posso ter filho Prefiro batalha de ideologia Mas uma batalha ou outra é de gastação Ela é sempre bem-vinda, cara De vez em quando uma gastação é bem-vinda, cara É bom pra relaxar É piqui Tá bom É piqui Tá bom É piqui É piqui É piqui É piqui Quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Nossa, meu olho tá seco, cara Eu disse Quero ver matar ele Tem que comprar um colírio Quero ver matar ele Quero ver matar ele Vitor, só na hora que eu trocar de tela, cara Não vou deixar o QR Code Nessa tela, não Prefiro deixar vocês na tela O bagulhar fala merda Você tá ligado que eu vou no papo Você com esse casaco Tá parecendo até um kibe no guardanapo Papo é reto, meu mano Tá ligado que você é escroto O seu pai é palanchonete Palamba é o dedo dos outros Tá ligado, mano? Eu vou gastar Pega a visão que eu vou te amassar Papo é reto O seu corpo parece até uma sacola de fubá Tá ligado que eu te amasso Você é fraco, meu mano Tranquilão Pegou a corrente que a sua mãe usa Pra amarrar o portão Você tá ligado, meu mano Que você até parece o zorro E sua mãe que fica mandando você Ficar latindo no quintal Pra economizar o cachorro Tá de sacanagem, beque Bigodinho feito pra caraca, meu mano Escuta, só que eu vou te dizer Mas você tá ligado, você não fode O nariz maior do que o oroche Você falou pro barbeiro Lanço disfarçado Ele não entendeu Achou que era no bigode Disfarçou o que fez Tá ligado, meu mano Que você não fode Bigodinho fininho Parece invisível Seu bigode Tá com a capa do Harry Potter Tá ligado, mano Quer falar do cabelo Gosto de referência Você cortou seu cabelo Aonde o cara que tava na cadeia Ele tem muito sucesso Tá perto, mano Seu cabelo tá todo escaralhado Tranquilão Você parece até o Alan Daí o incrível mundo de gambão Puta que pariu Quase não saiu sua fala Meu mano Sabe agora que a sua cara Eu vou encher de bala Mundo de gambão Porra, vai se ferrar Vai comprar um rexona Levantou o subaco Aí embaixo É o mundo de gambá Mundo de gambá Eu vou te falar Só quem assiste o incrível Mundo de gambão Sabe o que eu vou explicar Pega a visão, meu mano Você tá ligado Que eu vou rodar o mundo Sua mãe é Nicole E seu pai é Ricardo Porque sua mãe trabalha E o seu pai é um vagabundo Tá ligado, meu mano Você sabe que agora Eu sou o TEN Meu pai é um vagabundo Isso Isso Foi mal Esqueci que vai ser no TEN Tá ligado, meu mano Nunca cê viu seu pai A última vez que cê viu Cê tinha dois anos Ele falou Tô indo põe pra cá Do caralho Tá ligado, meu parceiro Na moral Sabe que tu é freguês E você nunca te pegaram no colo Você aprendeu a andar com o mês Tá ligado, mano Na moral Você também não tem pai Ou seu doente Você é tão azarado Que se entrar pra macumbo Pai de santo Vira crente Meu mano Vai agora Tomar no seu cu Viola o seu pai Que já virou crente Não tem comida na sua cara Tá servendo de jejum Vou falando com você Meu mano Agora como é que é Seu pai vagabundo do caralho Inventou de chutar a macumbo E acordou seus dois pés Barulho pra samba E vamos lá, gente Existe pra mim ainda Duas vertentes Dentro da gastação Tá? Tem duas vertentes pra mim Eu não sei qual seria O nome da segunda vertente A gente tem a vertente da pederastia Que é muita referência A sexo Putaria A traição A gente Quer dizer Eu vi Que eu não gravei esse Reaction live Mas Eu vi O JP contra o Johnny Tá ligado? Ali é pederastia Começou essa batalha Também Com pederastia Mas tem um lado Que é da Zoeira pura Da brincadeira Entendeu? Porque Esse é o lado Da gastação Que eu mais amo Esse é o lado Da gastação Que eu mais Me divirto Assistindo Que os caras Não precisam Apelar gratuitamente Só pra conteúdo Sexual Em todo verso Não estou reclamando Tá ligado? Não estou falando Que é uma merda Quem usa Isso em todos os versos Até porque Gostos são pessoais Tem gente Que vai amar isso E tá tudo bem Eu só estou dizendo Que eu prefiro Quando essas Referências sexuais Elas são intercaladas Com outro tipo De zoeira Com aparência física Com coisas Que aconteceram Principalmente Nesse segundo round E vamos de terceiro mesmo Bora Os caras estão Pluramente Na zoeira Meu bem Você tá ligado? O que você perde a linha Faz cospeio de cosmo Segura minha varinha Nada a ver Falo pra tu A varinha é o E filho dentro do teu cu Tá ligado? Mano Até amanhã Quase que eu caí de boca Na buceta Da tua irmã Na moral Mas eu só tenho irmão Se tu cai de boca o cara fica aí acendo pau no improvisado mas pela sua cara se vê o lateral fica apaixonado nada a ver meu mano já babaca toda hora faz assim como foi tu tá com sarna tá ligado mano eu vou assim se você tiver com sarna sai de perto de mim é que a sua irmã foi chupar no camelô ela botou o aparelho arranhou ó vacilona mas eu vou resolver o conteúdo o cara que é johnny aqui é johnny gente aqui é johnny aqui é johnny tranquilo é isso mesmo tá bom jurados e 3 2 1 é johnny fechado fechado cara batalhinha gostosa pô de vez em quando é bom relaxar prefiro ideologia prefiro criatividade prefiro referências prefiro mas uma gastação aqui e outra ali de vez em quando faz bem pra gente pô só foi eu falar que eu prefiro referências olha o que aparece pra mim aqui chuva de referência é simplesmente uma live recomendada do torvi e eu só lembro do torvi falando chuva de referência de qualquer coisa chuva de referência de qualquer coisa chuva de referência de pilotos de fórmula 1 chuva de referência de personagens de one piece chuva de referência de marcas de bom bril enfim vocês do youtube obrigado pela companhia até a próxima gente eu fui tchau tchau eu estava